Senhoras e senhores, estou convencido de que terei que botar uma GoPro na cabeça. Olha lá, olha lá. Charutada, zig-zag na boca dele, bebê. Menino. Esse peixe atacou uma piaba ali, foi jogar em cima. Vem cá, vara verde. Menino. Olha o Benton X aqui, trabalhando. Vem cá, menino. Vou saltar de novo. Vem cá. Rapaz, eu achei que ele era menor, cara. Ai, meus amigos. Isso é Amazon Tucuna Expedition. Isso aqui é sensacional. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Cansou, bebê? Vem cá. Meus amigos, se liga nessa máquina. E aí, Elias, o café da manhã desceu tranquilo? Desceu bom? Nossa, top. Pra mim já embaralhou aqui já no estômago. Rapaz, você atrapalhou meu café da manhã, peixão. Acabei de acordar, menino. Galera, que peixe pesado, cara. E olha aí, ó. Na boca dele, Zig Zara 110. Pessoal, vamos tratar dele aqui. Tirar umas fotos e já vamos mandar ele pra vida. Segura aí. Meus amigos, depois de fotografado e registrado, 73 centímetros, são 7 horas da manhã. A gente acabou de começar a pescar, graças a Deus. Já estamos acertando um excelente peixe. Peixe forte, brigador, assuzão. Peixe pesado, tá, pessoal? 73 centímetros. Já é o quarto peixe em cima de 70 que a gente pega em dois dias. Graças a Deus, está muito bom. Vai ser uma semana excelente. Então, registrado, cheirado, acariciado. Agora ele vai voltar pra vida. Aqui pra essa galhada aqui. Pra se recuperar. E ter uma longa vida. Rio Juma, meus amigos. Venham pra cá. Vamos fazer uma excelente pescaria no ano de 2022. Se Deus quiser. Vamos lá. Entrou. Foi batata, mano. Foi botar o xé. Viu pra cá, viu pra cá, viu pra cá, viu pra cá, viu pra cá. Ah, não é ele não, moço. Acho que não é ele não, Elias. Acho que não é ele não. O que tu acha? O grandão, acho que tem que passar aqui no fundo. Bota pra fora então, de novo. Vamos pra quebrar a vara. Aí, moçada. Nós estamos atrás de um peixe maior que rebojou ali. Entrou esse pequeno. Achei que era ele, mas não é. Não é possível que seja. Vem cá, cara. Vamos te tirar. Tá só na beirolinha. Se sair, não tem problema. Mas eu queria muito uma foto. Vem cá, que o pai quer uma foto sua. Vem cá. Vem cá, que o pai quer uma foto sua. Vem cá, que o pai quer uma foto sua. Olha aí, pessoal. É um açuzinho. Um açuzinho aí, ó. Pequenininho, mas muito bonito, inclusive. Vou fazer uma foto com ele aqui rapidinho. E já vamos soltar. Não quer, não quer. Tava dentro da galhada, é, meu irmão? Ui, cara. É peixe bom, mano. Ah, pegou pelo lado. Mas ele é... Olha, tem um atrás, velho. Tem um do lado dele, mano. Aí, enroscou. Rapaz, eu peguei dois peixes, eu acho. Moço, peguei dois peixes. Peguei dois peixes, moço. Ai, soltou um, mano. Soltou um, ele foi embora. Vamos ver se ele vem. Não vai vir, né? Por isso que pesou tanto, velho. É a dois? Ai, cara. Bem que eu estranhei, eu achei muito pesado, cara. Era a dois. Um soltou. Vamos tirar esse aí que pegou pelas costas. O outro pegou pela boca e esse aí pelas costas. Vem cá, rapaz. Menino do céu, que bagunça. Era um popó com o outro. Me parecia. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, tá pelas costas, faz força demais. Eita. Se tu não ajudar com o elétrico, não vai parar nunca, ele corre. Não, o peixe é bom, pô. Ele puxa como, meu? Meu Deus do céu. Eu queria que soltasse já não. E aí, pô. Rapaz do céu, que susto. Eu achei que eram dois peixes. Acho que eu abri a garantéia. Forçou pro lado. Traíra? Praíra? É, é nada, pô. Um cuninho. Rapaz, quem tu pensa que tu é? Eu quero uma foto tua Vem cá, rapaz Deixa de ser tolo Meu Deus, quanto menor mais sarna Vem cá, sossega Vem cá, sossega Que lapada, menino Aê, garoto Sessenteira esse, hein Rapaz, que pancada no pop, hein Top demais Vixi maria, vem cá Vai com muita força Nossa, pra quem tem só 60 centímetros Tá com muita força Tem 60 em todos, né Bom peixe, bom peixe, pessoal Vem cá, cara Vem cá Vem cá Vem cá, garoto Opa, garotinho Vamos tirar esse aqui Olha aí, pessoal Nossa, tá bonito esse paca, hein Perfeito Coloração linda Peixe que aí Nessa faixa, pessoal A gente acaba encontrando bastante aqui Graças a Deus É um peixe que tem Feito a alegria da gente Já vamos soltar ele aqui Que linda Pode ficar Garotinho Vai Cheirinho Quando você quiser A gente embora Tchau, fi Tchau, fi Beleza? Vamos lá, senhoras e senhores Atrás de mais A gente pega um Acima dos 80 Vamos lá Rapaz É no pop Paca bonito Paca bonito O chave otou o bichão Pelo jeito, hein Botou pop Igual o pop Pai, rapaz Só do canto Que pancada, hein, Elia Top demais Totalmente, velho Rapaz, olha lá Olha lá Opa, atravessada Na boca dele Pra cá, brabo Vamos já Tratar dele aqui, pessoal Porque Eita Vamos tratar dele aqui, pessoal Porque Quando tá charutado assim Ó Ele fica muito agitado A gente tem que cuidar Pra não pegar na guelra dele Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Pessoal, eu não gosto De usar, pulsar Tá É opção minha Prefiro usar Um alicate assim Com cuidado Que eu pulsar Embola demais Aí, ó Ele já vem aqui, ó O peixe está seguro Eu também estou seguro Já posso sacar Aqui, é isso, ó Eita Aí De dentro Rapaz Chegou a virar o pó Pra você ver Pegou com gosto Não pegou na guelra Não, não pegou Ainda bem Aí, ó Pronto Isso pra se separar Aqui Peixe saudável Aí, ó Viu? Rapaz Você fez Alegria da moçada Lá em casa, hein Olha aí Que peixe saudável Esse é um paca Vai, garoto Vamos lá Nós vamos dar mais uma remessoria Pessoal Porque rebonjou um peixe E não era esse Vamos tentar pegar ele lá E não era o que 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 o ve a o que 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 o. Transcrição e Legendas Pedro Negri